Oi cara de boi, sim estou com meu casacão porque realmente está um filho da pega aqui, tá? Difícil de aguentar, hein? Rapaz do céu. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas valiosas para vocês porque eu sei que quem me acompanha há bastante tempo sabe que o meu cabelo antigamente era mais ou menos assim, ó. Hoje vocês entram no Instagram e veem o cabelo desses. Perguntaram bastante o que eu tenho feito durante toda a minha vida. Eu tive algumas manias que eu descobri nos últimos tempos que era tudo errado. Quando eu comecei a corrigir esses errinhos, o meu cabelo começou a melhorar. Coisas do cotidiano mesmo que vocês fazem na sua casa que você às vezes nem sabe, mas está destruindo o seu cabelo. Ah, assiste o vídeo inteirinho porque tem surpresinhas nele. Ai, que surpresa que é! Eu falei surpresa, pô? Deixe muito joinha aqui embaixo que se você acabou de me conhecer, é muito prazer, se inscreve aí e seja bem-vindo. Vamos para o vídeo. Esse é um dos erros mais comuns que todas nós cometemos, principalmente nos dias de friozinho bom, que é tomar banho com água tostando de quente. Eu sei, gente, eu sei que é muito bom o banho quente, tenho que admitir, mas a água quente resseca muito o cabelo. Sem falar que tira toda a oleosidade natural da pele e do cabelo, ele acaba estimulando uma produção maior ainda de oleosidade. Na hora de você passar o seu shampoo, faz o seguinte, coloca ele na mão, espalha na mão e esfregue apenas o couro cabeludo, assim, vai limpando a raiz. Então você pode pegar um pouquinho da espuma que formou no couro cabeludo e levar para as pontas, assim, para dar uma limpada. Mas jamais esfregue as pontas do seu cabelo. Ah, por que eu vou passar o shampoo? Porque o shampoo serve, se eu passar o sabonete vai ser a mesma coisa. O que importa mesmo é a máscara ser boa, porque a máscara faz milagre. Gente, essa é a coisa mais errada do mundo. O shampoo é até mais importante que a máscara, porque é ele que vai estar em contato com a raiz do seu cabelo. É ele que vai preparar o seu cabelo para receber hidratação. É ele que vai fazer com que o seu cabelo cresça saudável no futuro. De preferência que já seja hidratante, como esse daí que eu estou mostrando, que ele é super hidratante, assim, para um shampoo. Inclusive, você pode até deixar ele agindo por alguns minutinhos. E na hora que você for passar a hidratação, ela vai reagir muito melhor no seu cabelo e você vai ter um efeito muito melhor. Se vocês forem parar para ver, realmente as máscaras e condicionadores foram feitas para cuidar do comprimento das pontas do seu cabelo, não para a raiz. Então, se você passar esse condicionador ou esse creme nas suas raízes, você pode estimular uma produção maior de oleosidade. Você também pode gerar descamação, você pode ter caspa, você pode ter vários efeitos que você não quer. Então, o certo é você pegar o seu condicionador, aplicar nas pontas e ir levando com movimentos com as mãos até o comprimento sem encostar na raiz. Aí você deixa agir o tempo que o produto pede e enxágua. Na hora que você for secar o seu cabelo, não dê a louca e pegue essa toalha e esfregue loucamente no cabelo, porque isso quebra muito o cabelo. Então, faz o seguinte, pega o seu cabelo, coloca de ladinho, pega com a toalha na mão e dá pequenas amassadinhas no cabelo, sem dar essa aflicção. Assim, você vai conseguir ter um cabelo muito melhor, muito menos quebradinho. Sabe aqueles dias que você lavou aquele cabelo maravilhosamente bem, só que já era tarde da noite, não deu tempo de secar o cabelo naturalmente e muito menos coragem de secar o cabelo com o secador? Eu sei que vocês sabem, porque eu sei muito bem disso. Quando você vai dormir com o seu cabelo molhado, você tem que pensar em duas coisas. O teu cabelo está molhadinho e geladinho, o seu travesseiro está quentinho. É um berço de fungos e dermatite. Sem falar que esse movimento de passar a esfregar o cabelo na travesseira a noite inteira, vai destruir o seu cabelo inteiro. E a hora que você acordar, vai estar parecendo uma espiga de milho e você vai ficar chorando. Não penteie o seu cabelo quando ele estiver molhado. O seu cabelo está mais sensível e mais quebradinho. Então, na hora que você passa o pente, mesmo que você passe delicadamente, você vai quebrar muito o seu cabelo. Na hora que você esteja tomando banho, quando o seu cabelo tiver condicionadorzinho, você vai desembaraçando com cuidado. E aí você seca ele primeiro. Depois que ele estiver seco, aí sim você penteia. E você vai ver que não vai ter queda, não vai ter quebra e vai estar tudo show de bola. Vocês sabiam que secar o cabelo com o secador de jeito certo é muito mais seguro para o seu cabelo do que deixar ele secar naturalmente? Calma aí que eu vou explicar. Quando você deixa o seu cabelo molhado secar naturalmente, ele vai demorar umas duas, três horas para secar. O cabelo, ele fica muito delicado quando está molhado. Ele não está preparado para ficar tanto tempo em contato com a água. Até ele secar naturalmente, ele vai estar essas duas horas se destruindo. Segue o cabelo com o secador. Se você fizer do jeitinho certo, você pode secar até todo dia. Para começar, você sempre tem que passar um creme que seja protetor térmico. Ele vai proteger das agressões da temperatura alta em cima do cabelo. Sempre passe. Depois disso, liga o seu secador na temperatura média, nunca na máxima, não precisa disso. E seque o seu cabelo, deixando o seu secador numa distância de mais ou menos uns 15 centímetros. Até ele ficar todinho seco. Ah, e é claro, não deixe de passar um olhinho nas pontas depois. Um olhinho reparador bem hidratante e potente para deixar as suas pontas bem macias e brilhantes. Gente, o cabelo é o seu cartão de visita. Então é importante que você invista em bons produtos. Esse kit que eu estou usando aqui, eu recebi ele e eu estou apaixonada sério mesmo. Tanto que vocês podem ver que ele já está até acabando. Essa máscara de ação profunda, ela é muito boa, gente. Ela recupera cabelo danificado, ela repõe a massa capilar. Eu senti que depois que eu comecei a usar ela, meus cabelos ficaram um pouquinho mais grossos. E eu estava precisando porque eles estavam realmente muito finos. Sem falar que eles ficaram muito mais brilhosos, muito mais hidratados e muito mais macios. E para vocês verem o quanto eu amo vocês, eu vou dar um kit com esses três itens para vocês. Estou soltando esse vídeo agora, são 10 horas da noite. Às 11 horas em ponto, eu vou vir aqui embaixo e vou escolher aleatoriamente um comentário que vai ganhar esse kit inteiro aí de shampoo, máscara e olhinho. Para ganhar, comentem aqui embaixo a seguinte frase. Eu quero um milagre com a Saj. Foi eu que criei essa frase, gente. Viu como eu sou criativa? E também vocês vão colocar o seu e-mail. Se não colocar o e-mail, não vai valer. Está aqui embaixo. E como vai ser um kit só, eu não posso presentear todo mundo. Para a galera que gostou, que quer experimentar também. A Saj me deu um cupom de desconto que vocês podem entrar no site aqui embaixo que vai estar na descrição do vídeo. E colocar aqui em Rosa Cuca que vocês vão ganhar 15% de desconto em qualquer compra no site. Vale a pena, gente. De coração. Eu super recomendo para vocês. E por último, eu não poderia deixar de dizer que o maior cuidado mesmo vem de dentro para fora. Então, se alimentem muito bem. E procurem alimentos que realmente vão ajudar na causa dos seus cabelos. Como laranja, cenoura, espinafre, aveia, salmão. São todos alimentos que vão ajudar muito. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.